Fala galera da Gilos Peças! Tudo bom pessoal? Olha para quem está chegando agora aqui no canal da Gilos e não me conhece, eu sou o Carlos Fortes, palestrante, especialista em vendas de peças e serviço automotivo. E hoje eu quero falar sobre qualificação de carteira de clientes! Mas antes, deixa eu te fazer aquele convite especial, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, semanalmente estamos produzindo conteúdos de valor para vocês, nossos amigos reparadores, e ainda deixa o joinha aí e interage conosco através dos comentários, será um prazer interagir com vocês. A dica de hoje é sobre como fazer a qualificação de carteira. Muitas das vezes eu sou questionado nos eventos, nas palestras, que muitos donos de oficinas me falam, Fortes, eu não vou divulgar mais, a minha oficina já está bombando, a minha retífica já está a mil, então eu não preciso fazer divulgação. Só que acontece, no meu ponto de vista, eu penso que você tem que continuar fazendo a divulgação sim. Por quê? Porque quando você tem uma procura maior do que aquela demanda que você consegue atender, isso vai te possibilitar a fazer uma qualificação de carteira. Quando você tem essa procura maior que a demanda, você não fica à mercê de atender aquele cliente que muitas vezes, ele até deixa um lucro na sua empresa, mas ele te suga as energias. Agora, muitas vezes, quando você não tem esse fluxo, o que acontece? Você é obrigado a aceitar qualquer tipo de cliente, você é obrigado a fazer também serviço que você daqui a pouco nem gostaria de fazer o que você está fazendo, porque se você perder aquela venda, isso vai impactar no seu caixa. Então, uma das dicas que eu deixo aqui nesse vídeo é o quê? Primeiro, faça a divulgação para que a procura seja maior que a sua demanda, que a sua capacidade de atendimento. Segundo ponto, a sua procura já está nesse nível que você pode escolher cliente, a partir de agora você começa a selecionar. Esse aqui eu vou atender, esse aqui não, esse aqui sim, esse aqui não. E com o tempo você consegue estruturar uma carteira de clientes que realmente, ela é uma carteira rentável, são clientes bons de atender e que realmente, assim, os serviços são serviços que está dentro da proposta que a sua oficina, que a sua retírica tem de atendimento ao mercado. Eu tenho percebido que oficinas que conseguem fazer essa qualificação de carteira, conseguem cobrar mais, conseguem deixar mais dinheiro no caixa, ou seja, a rentabilidade é maior e não tem tanto estresse assim quanto aquelas que atendem um monte de cliente, atendem de tudo e se for colocar na ponta do lápis no final do mês, a rentabilidade, a lucratividade não é tão grande assim ou daqui a pouco nem tem tanta rentabilidade. Outra dica que eu deixo para você, não seja o reparador MacGyver. Como assim, Fortes? O reparador MacGyver é aquele que pega um determinado problema e por questões próprias, por questões de ego, ele vai até o fim para resolver aquele problema. Pensa comigo, essa situação que você pegou está sendo rentável? Está deixando margem de lucro no seu caixa? Muitas vezes o cara pega um serviço que nem era o propósito dele fazer no mercado, ele perde tempo, ele perde dinheiro, ele vai, ele se incomoda só para dizer que não, eu consegui arrumar determinado problema. Então, todas essas características, esses detalhes aí são importantes para que você consiga fazer a sua qualificação de carteira. Bom, se você já tem uma carteira qualificada, coloca aqui nos comentários, eu quero saber. E se você vai aplicar essa dica, depois nos conta qual foi o seu resultado. Eu tenho certeza que o teu negócio vai de vento em ponta, ok? A gente espera na próxima dica um forte abraço e fazendo aquela lembrança de sempre, né? Se é motor, é Equagiro! Tchau, tchau!